Lá embaixo na casa dela, foi a de Sônia que mandou ele lá. É, na mini house, né? Lá mesmo. O cabelo despenteado. Tem? É pro chão. É, meu suco. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Também era do aniversário, sabe que era aquele frio e acabou não usando. Mãe, viu a... Que bonito, que ficou? Eu vou lá vir agora. Eu queria guardar isso aqui, gente. Mãe, entra. Faz o estacionamento de carrinho. É, aqui fora, não precisa botar lá dentro, não. Aqui tem a malinha dele, tá? Tá. Tá, mãe, fixe o que eu vou, primeiro, a faca minha tênja. Tensi, tá? Félix, é do rujão pra me ficar com a tênja. Tensi, tá? Tensi, tá? Tensi, tá? Tensi, tá? Tensi, tá? Tensi, tá? Tensi, tá?